A baixa procura do público infantil pela vacinação contra a Covid-19 em Governador Valadares preocupa o setor municipal de imunização. O departamento explica que existe estoque para cumprir o cronograma e orienta que pais irresponsáveis levem as crianças para serem vacinadas. Ah, isso é muito importante. A reportagem está aqui, pode balançar. Dados do setor de imunização da Prefeitura de Governador Valadares informam que 119 bebês com idade de seis meses a dois anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já a segunda dose, o número é ainda mais preocupante. Apenas oito crianças foram levadas para receberem o imunizante. De acordo com a enfermeira responsável pelo departamento, não é por falta de doses. É importante tomar todas as doses das vacinas, não só a primeira dose, porque só com o esquema completo, para a gente poder garantir que aquela criança está imunizada e assim evitar que se caso a criança contraia a doença, que ela tenha as complicações que a doença pode trazer. A pequena Lívia, de quatro anos, foi garantir a imunização hoje. Ela estava acompanhada da mãe, que conta. O procedimento não demora. Tinha já colocou a agulha, tinha já colocou a agulha. Só uma! É só uma mesmo! Só uma! Pronto! Foi tudo super tranquilo, foi muito bem tratada, inclusive, e foi rapidinho. Tomou a vacina direitinho, as duas. Ainda segundo a profissional de saúde, o atual estoque disponível é suficiente para cumprir o cronograma vacinal. Nós temos estoque recebido, temos vacina ainda e ainda estamos esperando o Estado mandar mais doses. Esta câmara fria aqui é o recipiente que armazena as vacinas, inclusive a Pfizer Baby. O noticiário mostrou que nas últimas semanas, em algumas cidades mineiras, o imunizante está em falta. Mas aqui, como vocês podem ver, tem em estoque. A necessidade, no entanto, é que os pais tragam as crianças e os bebês para vacinarem. Vim, sim, trazer ele para tomar essa vacina, que eu acho que a extrema importância tem ajudado bastante a população e agora, às vezes, as crianças. Existem três categorias da vacina Pfizer. A Baby, que é permitida para crianças que têm de seis meses até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de vida. A pediátrica, para crianças de cinco a onze anos. E a adulta, para pessoas com doze anos ou mais. Embora tenha vacinas em todos os postos, a Pfizer Baby só pode ser encontrada em um local da cidade. Tem vacina em todos os postos, mas a Pfizer Baby, por enquanto, ela só está na sala central. Então, aproveita, passa lá e coloca cartão em dia. Outro que deu exemplo foi o João Henrique. Os filhos dele, Laura e Benjamim, vieram atualizar o cartão de vacinas. A segunda dose contra a Covid-19 dos dois tem previsão de ser em fevereiro. O pai acompanha o prazo com muita atenção. Pode vir vacinar, como os meninos aqui podem falar também, não dói. E é muito importante para a nossa saúde. Se tomar a vacina, está tudo certo? Está. É só uma picadinha de formiga. Para mim, doeu mais do que uma picada de formiga. Vai doer normal e chorar, mas logo, logo vai passar. É melhor a gente ficar, tomar vacina e sentir doido e passar rapidinho do que a gente ficar passando mal com Covid, com doença. Pode recortar essas falas dessas crianças aí e sempre ficarem exibindo aí nas reportagens, tá? É a arte do repórter de falar com as crianças. Vem sempre a resposta inusitada, né? Uma picadinha toda de formiga. Ah, logo, logo vai passar. Tchau, tchau. E aí